Deus Digo Pra quem não conhece, Digo é um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da vó E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros Afinal ele é perfeito Deus Digo nunca errou Ele é tão perfeito, mas tão perfeito que quando sua mãe o pariu, ele já veio com saco peludo Eu quero te ir pra frente, 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 frente Ele é um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da vó